Meu nome é Rafael Costa, sou especialista de investimento e esse é o episódio número 116 da série 1 milhão comigo, como você já sabe. É uma série onde eu te mostro na prática como sim é possível você construir seu patrimônio através do mercado financeiro e receber renda passiva. E sem muitas delongas, vamos começar o episódio de hoje indo para a XP fazer a parte prática. Vamos lá! Bom pessoal, chegamos aqui na nossa conta da XP, lembrando que essa conta é um oferecimento da Cashwise, nosso escritório de assessoria de investimentos. Se você quer ajuda nos seus investimentos, clique no link que está na descrição. E aí vamos ver aqui como está a nossa carteira. Veja que estamos aqui nos últimos 12 meses com 14,22%, equivalente a 128% do CDI. Temos aqui as nossas posições, principalmente aqui as opções que estão, vamos dizer assim, atrapalhando um pouco a nossa rentabilidade, porque poderia ter sido muito melhor, a gente vai começar a resolver isso aqui hoje. E temos aqui de provendo R$ 729,56 em ações. Provisionado, vamos até olhar aqui, Sanepar, Porto Seguro, Petrobras, Taez, enfim, uma série de ações que vão pagar dividendos para a gente nos próximos meses. E temos aqui alugado R$ 22.542,00, que é praticamente VB11, Petro4, Petrobras, Itaú e SLCA Grego. Agora, vamos dar uma olhada aqui no nosso extrato. Temos aqui disponível R$ 1.397,00, sendo R$ 1.000,00 do aporte de hoje. E temos aqui dividendos do Banco do Brasil, também alguma coisa que caiu aqui do Itaú, provavelmente o juros sobre capital próprio. E temos aqui dividendos da BR Parts, BRBI, SLC Agrícola, vários FIs, enfim. Então temos aqui R$ 1.397,00 para fazer a parte prática do dia de hoje. Então vamos começar aqui com o Home Broker e o que nós vamos fazer? Vamos ajustar aqui, eu sempre esqueço de deixar ajustado, sempre deixo assim, que fica melhor para vocês visualizarem. E o que nós vamos fazer? Hoje nós temos uma rolagem para fazer, onde nós temos que comprar a BOVA i117, como vocês podem ver aqui, e vender a BOVA i136. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, o último negócio, faz aí mais de meia hora, uns 40 minutos, que foi a R$ 15,50, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aqui essas mil unidades, eu vou andar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer melhor. Começar com R$ 15,20 aqui, vai que tem alguém que pega, que a melhor oferta de compra no book está em R$ 15,00. Então vamos lá, compra, mil BOVA i117 a R$ 15,20, vamos ver, não saiu, mas somos a melhor do book aqui, vamos ser mais agressivo aqui, vamos para R$ 15,30, R$ 15,30 aliás. O R$ 15,30 segue acompanhando, até R$ 15,50 a gente vai de R$ 10,00 em R$ 10,00. Vamos ver se vai, aí ó, R$ 15,40, que beleza. E agora a gente vende aqui mil unidades da BOVA i136, vamos vender a R$ 0,55 mesmo, ó. Perfeito, tá? Com isso a gente finalizou a operação que estávamos, né, e é lógico que isso gerou um grande saldo negativo, como você pode ver aqui em cima. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a operação do próximo mês para pagar essa aqui. Então nós vamos vender BOVA J123 e BOVA V133 e vamos travar o nosso risco na V115, vou até fazer assim, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem, e na J143, quer ver, ó. Vou colocar aqui, muito bem. Então, ó, eu vou aumentar um pouquinho o meu volume para fechar o financeiro. A gente vai vender aqui R$ 1.200, veja que o último negócio foi a R$ 10,80, vou tentar vender a R$ 11,10, tá? Vamos ver se cola, né? Vamos ver se cola, ó, R$ 11,10, não colou, o robozinho puxou aqui uma menor, vamos para R$ 11,05. O robozinho segue atrapalhando a nossa execução, vamos por R$ 10,99. Vamos ver se dá, ó, o robozinho já foi para R$ 10,98. É, pelo jeito a gente vai ter que chegar aqui perto dos R$ 10,90. Ó, R$ 10,90 segue o robozinho com a gente, R$ 10,89. Ó, R$ 10,89 o robozinho ficou para trás. Então a gente está muito perto de ser executado aqui, ó. Vamos para R$ 2,87. R$ 10,87 não executou, vamos para R$ 85, 85 foi, tá? Então vendemos aqui R$ 1.200 da J-123, agora tem que comprar R$ 1.200 da J-143. E eu vou mandar aqui esses R$ 0,34 mesmo, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui, ó, perfeito. Então a gente já pode fechar aqui. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vender R$ 1.200 unidades da V133. Veja que está bem no meio aqui das ofertas do book, então bem tranquilo aqui, ó, R$ 2,72. Deve sair, na realidade eu não vou ficar esperando, eu vou baixar um centavo aqui e já vamos resolver esse negócio. Pronto. E eu vou comprar aqui como nossa garantia R$ 1.200 a R$ 0,32 da V115, ó. Perfeito, tá? Com isso nós fizemos a nossa rolagem e o que nós vamos fazer agora, tá? Veja que temos mais ou menos R$ 2.000, vamos pegar aqui a TRPL4F, é uma ação que eu gosto bastante, né? Vem sendo amassada pelo mercado e a minha ideia aqui é eu comprar hoje 40 unidades dela para que nós tenhamos aqui 2 lotes ao total na nossa carteira. Compra das 40 unidades, executada R$ 4,74, né? Então para ficar claro, né? Eu coloquei R$ 24,79, mas é sempre executado pelo melhor valor do book. Então executou por R$ 0,05 a menos. E com isso a gente finaliza aqui a parte de renda variável. Vou minimizar aqui, ó. E vamos fazer agora a parte de renda fixa, né? Basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o saldo que sobrou e vamos colocar um pouco aqui no nosso fundo de investimento que compõe o nosso caixa, tá? Já temos aqui R$ 30.190 e nós vamos aqui investir. Vou colocar aqui mais R$ 600,00. R$ 600,00, confirmar, vai pedir aqui para eu confirmar, colocar a minha senha e aí vai rachurar aí para você. Pronto, senha colocada e com isso está solicitado a aplicação aqui no TrendDI, que é onde fica o nosso caixa, tá bom? Agora vamos voltar para o computador para a gente ver como ficou a nossa planilha e falar um pouco sobre esse momento que o mercado está vivendo. Bom, pessoal, com as movimentações de hoje, a planilha ficou dessa maneira, né? Veja ali que o exterior extrapolou um pouquinho os 24%, que é a faixa máxima que nós queremos ter aqui de ativos dolarizados. Mas como esse momento, né? A gente está tendo bastante volatilidade nesse momento de consolidação que o mercado está passando. Eu vejo que não fazia muito sentido a gente vender os ativos dolarizados. Então a gente vai conviver ali com um pouco de excesso, vamos dizer assim, de ativos dolarizados, tá? O mercado nesse momento está totalmente de olho na política monetária que será definida pelo FED, pelo Banco Central, no próximo dia 18. Então vai ser super quarto. E isso vai com certeza movimentar os mercados. A expectativa é que o FED corte juros e o Banco Central Brasileiro é uma grande incógnita, né? Ninguém sabe se o Banco Central Brasileiro vai cortar os juros, vai manter os juros ou até mesmo aumentar. Tem muita gente aqui dentro que pode aumentar. Isso com certeza vai atrair muita volatilidade para o mercado, né? Lembrando que eu esqueci de falar, mas ainda é tempo, né? Se você quer utilizar essa planilha nos seus investimentos, o link está na descrição. E olhando agora a outra parte da nossa planilha, veja que nós fizemos a rolagem das opções, como você viu, né? Saímos daquela operação direcional que foi feita no episódio anterior, voltamos para aquela operação de passagem do tempo, né? Que é a mais comum que a gente faz aqui no canal, para aproveitar essa maior volatilidade do mercado, né? Lembrando que na precificação das opções existe o componente tempo, existem vários componentes, mas também existe o componente volatilidade. Então quando a volatilidade do mercado sobe, a gente tem o maior prêmio ali nas opções. Então estamos aproveitando e fazendo a nossa operação aqui, 1.200 cal e puts do índice vendida, tá? Olhando agora para a nossa carteira, veja que a gente já investiu 118 mil reais nessa série e a barra do milhão está em 16,23%. E veja que o nosso caixa ali está relativamente baixo justamente por conta das opções, mas em breve a gente vai resolver isso. E olhando agora para a rentabilidade, veja que estamos com uma carteira com 59% ali, chegando aos 60% contra um CDI de 45% e o Ibovespa de 15%. Lembrando que essa rentabilidade, essa série começou ali em janeiro de 2020, quando essa série começou, então já fazem mais de 4 anos e meio. E olhando agora para a renda passiva, nesse mês de setembro, até o momento não recebemos nada, mês anterior recebemos em torno de uns 500 e poucos reais. E o nosso melhor mês até hoje foi em junho de 2024, quando recebemos 910 reais e 80 centavos e desde que essa série começou, já temos um acumulado de 18.288 reais e 56 centavos. E agora, recapitulando o que nós fizemos no vídeo, fizemos aí a rolaje das opções, isso é algo sempre importante, a gente sempre faz o primeiro episódio do mês. Então, para que você possa acompanhar o desenrolar dessas opções, é importante que você se inscreva e ative a notificação, porque além de nós termos os vídeos quinzenais aqui do Milhão com Mil, também temos vídeos semanais de diversos temas, inclusive, você pode comentar aqui qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo aqui do canal. E lembrando, além das opções, nós também compramos aqui quase mil reais das ações da TRPL4, a Isacetep, que neste ano, mercado subindo, topo histórico, a TRPL4, por conta de uma venda da participação da Eletrobras na empresa, vem caindo mais de 5%, então, ao meu ver, é uma grande oportunidade, principalmente para aqueles que gostam de dividendo, do que é o nosso caso aqui no Milhão Com Mil, tá bom? Então, comenta aqui para mim o que você achou do episódio de hoje, da parte de opções, da compra de Isacetep, ou até mesmo da série, se esse é o primeiro episódio que você está vendo, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que precisa conhecer esta série, e não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!